Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Ela é uma espadachim, uma dama e especialista em bombas. São mestres do disfarce, artes marciais e falam 20 línguas. São Dalila e Júlio. Estão aqui para defender o mundo contra o crime. Sacaram? Dalila e Júlio. Projeto Ecológico. Ah, eu adoro alga. Essa é, na verdade, uma kombu do tipo japonesa. É uma experiência ultra sensorial. Roberto Vexford, um dos nossos melhores agentes. Ele é muito... Desaparecido. O mundo está ameaçado. Aniquilação iminente. Mande ajuda. Bom, é o que temos. Vão para Londres e descubram o resto. Ele é muito... Eu ia dizer sofisticado. Muito adulto. Diferente de você. Vamos aos acessórios. Londres é uma cidade muito fashion, crianças. Cadarços articulados. Feitos de aço. Para alcançar objetos com até 4 metros de distância. Botões aceleradores de veículos. Para controlar carros? Aviões, trens, automóveis. Dá um novo sentido à expressão passageiro-motorista. Ai! O que foi? Você não me acha nadinha sofisticado? Nada? Ai. Ótimo. Ainda bem que ainda estão aqui. É que eu esqueci de dizer uma coisa que é muito importante. Vocês têm que me trazer uns bolinhos. Valeu? Ai. Eu sempre amei Londres. Quando a missão acabar, vamos dar um pulinho nas galerias de arte? Ah, é. Arte. Maneiro. A casa do Roberto é no coração do bairro dos bares. Que demais. O quê? Ah. Ele deve andar a vera. Tem uns 50 pares de sapato aqui. Que classe. Eu podia viver muito bem num lugar assim. É, e tem umas comidas muito esquisitas na geladeira. Que nojento. É foie gras. Patê de ganso. Uma iguaria muito fina, Júlio. Eu sei o que é isso, Dalila. E é uma gororoba nojenta. A última anotação da agenda dele tem quatro dias. Nossa, que vida social intensa. Óperas, almoços, vernissagens. Tão sofisticado. Não sei o que esse cara tem demais. Parece meio afetado. Qual é a palavra mesmo? Falso. Você não vai crescer nunca, Júlio? Pra quê? Qual a graça de crescer se é tudo uma exibição? Olha esse lugar. Coisa morta, sem vida. Que plantas bizarras. Pra mim ele parece bem interessante. Opa! Que plantinha esfumeada. Atrás dele! Simbora! Ali! Cuidado! Estrigue-nos, toxífera. Como é que é? Os caçadores na Amazônia usam para paralisar suas presas. Aquele montão de flores no apartamento. Um jardim botânico. Pode dar uma pista? Cuidado! Se liga aí, carrapichos. Ai! Ai! Nossa! Você está bem? Não suporto esses troços. Meu nome é Gesenia Bloom. Vocês aceitam tomar um chá? Está na hora do chá. Ai! É tão bonito aqui dentro. Obrigada. Estou apenas dando os últimos retoques. Representantes da Federação Mundial estão aqui para inaugurar oficialmente o jardim. Estamos procurando este homem. A senhora já ouviu? Mas é claro. É o Roberto? Ele é um ótimo rapaz. Ele me ajudava com a questão da segurança. Será que ele está bem? Assim eu não posso trabalhar. Estou sem tubos de ensaio. A centrífuga não funciona. Minhas facas estão cegas. Não cortam nem manteiga. Ah! E ainda preciso de caneta nova. Olá! Júlio Chevalier. Estamos procurando este homem. A senhora ouviu? Não. Nunca vi. E o meu laboratório? Sinta o cheiro das rosas, doutora. Espera! Doutora Vickerton é um gênio em matéria de flores. Mas como todos os gênios, ela é um pouco temperamental em relação ao seu trabalho. Mas já... Não, obrigada. Mas se souber do Roberto, por favor nos avise. Aviso sim. Mas antes de sair, hein? Tem alguma coisa estranha com essa doutora Vickerton? Eu não achei nada de estranho nela. É porque você só prestou atenção na aparência dela. Um espião mais experiente perceberia os detalhes importantes. Mas... Olhos amendoados, uma cicatriz do lado esquerdo do queixo, verruga no olho direito, um cachinho que balança quando ela fica zangada. Era isso que você estava afim de ouvir? E falando nisso, ela não falou a verdade sobre o Roberto. Mas eu não achei isso estranho. Eu achei que ela mentiu. Eu não achei... Olha ela ali. O que é isso? Ela vai tomar café. Cadê o destrava cadeado? Já ouvi falar de programas de imersão científica, mas isso aqui já é demais. Fórmulas botânicas de várias espécies. Daqui. Aulas de memória fotográfica avançada dual. Quando é que rolaram essas aulas? Ah, no fim de semana. Se eu não me engano, foi no mesmo em que você ficou de bobeira. É, deve ter sido isso. Mas não preciso de memória fotográfica para lembrar onde eu vi isso. Vickerton. A Embaixada? Lotação esgotada. A academia tem computadores secretos nas embaixadas das cidades mais importantes. Saquei. Por que eu nunca soube disso antes? Estava de bobeira? Alô. Tomara que o computador ajude a analisar a fórmula da doutora. Fórmula desconhecida? Desculpe interromper a brincadeira, mas será que você pode me ajudar na missão? E passa um pouco de nitrato de cálcio. Claro. Onde é que você arrumou isso? Eu peguei quando fui comprar os bolinhos dual. E aí, está pronta para testar a fórmula? Aqui não deu em nada. Literalmente. Júlio, cuidado! Que planta adorável! Vamos cortar o problema pela raiz. Então, a doutora Vickerton quer conquistar o mundo com plantas carnívoras. Júlio, dá uma abaixadinha. O Roberto deve ter descoberto. E a doutora trancou ele num desses túneis. Ou deu ele para as plantinhas comerem. Que história é essa da doutora Vickerton querer dominar o mundo? Isso é absurdo! Essa árvore leva ao laboratório subterrâneo secreto dela. Ela tem pesquisado sobre o crescimento dessa planta perigosa. É só puxar esse rabo falso de esquilo e... O quê? Talvez seja a árvore errada. Não, não. Com certeza era essa aqui. Já me fizeram perder muito tempo. Logo, a delegação da Federação Mundial vai chegar e a doutora Vickerton e eu temos muito trabalho a fazer. Agora eu vou mostrar a saída. Eu tenho certeza de que tinha uma passagem secreta naquele tronco de árvore. Com toda a sua experiência de vida, o Roberto deve ter percebido alguma coisa que a gente não viu. Me avisa quando chegar o serviço de quarto. Eu vou fazer yoga. Se é que isso é maduro pra você. Tá chateado com alguma coisa? Mandar fazer seus próprios sapatos isso não é sinal de maturidade, sabia? Como é que você sabe que ele vai ao sapateiro? Você me entendeu. Eu te vejo quando a minha brincadeirinha terminar. Olhe pra baixo na rua. A cabine telefônica na esquina. Encontra comigo no lobby em cinco minutos. Júlio! Serviço de quarto? Júlio, temos que comer rápido. Um cara de sobretudo quer encontrar a gente em cinco minutos. Ele podia ter colocado as flores no vaso, né? Júlio! Coisa feia! Toma isso! Temos que sair daqui. O fundi suíço não está no ponto. Temos que ir. Espera aí, mas eu tô famindo. Não é só você. Não estava mesmo desaparecido. Quando descobri o plano da doutora Vickerton, ela tentou me matar. Eu tive que me esconder bem embaixo da terra. Cara! Eu tinha que encontrar o cara de sobretudo no lobby. Quer dizer, Vickerton. Como sabe que era ela? Eu sei de muitas coisas. Por isso que ela tentou me matar, lembra? É muito perigoso ser eu. Adorei em seu carro. Na sua cara. Ah, é sua cara. Segura firme aí, amigo. Bela baliza. Adorei seus sapatos. Obrigado. E são únicos. Eu mandei fazer na rua Carnaby. Ah, olha, essa passagem aí tá bloqueada. Não tem como entrar. Sério? Tem que saber o truque. Que isso? Ô, Roberto, se você tava escondido debaixo da terra, como apareceu de repente pra me salvar daquela planta no hotel? O que está insinuando, Dalila? Eu tô afirmando que você é um farsante. E esses sapatos exclusivos eu já vi. Você é o cara do sobretudo. Aham! Querido, o que está havendo? Vocês dois? Tenha calma, doutora Vickerton. Não há com o que se preocupar. Não há mesmo com o que se preocupar. Estradas, fumaça, concreto e aço. Cidades são uma doença. E minhas plantas são a cura. Elas vão se espalhar e destruir a civilização para que a Mãe Natureza reine novamente. Pode haver equilíbrio entre a civilização e a natureza. Eu vou ter que discordar disso, minha querida. A civilização teve a sua chance. Por que fingiu que desapareceu? Pois é, fazia parte do jogo. O Al poderia descobrir o plano da Gesenia. Então, eu resolvi mantê-los ocupados com uma missão falsa. Se descobrissem a verdadeira missão, teria que prendê-los, como estou fazendo agora. E eu, querido? Você... Você já fez a fórmula, agora não me interessa mais. Você é um traidor. E um canalha. Talvez eu sinta uma certa culpa, mas conhecem o ditado. A família, depois os amigos. E Gesenia é minha querida vovó. Tchauzinho. Eu sou uma péssima cientista. Eu não concordo. Vão acabar com o planeta usando a sua fórmula. Então sou uma péssima pessoa. Como eu fui tão cega, já sou bem grandinha pra esses erros. Ele me enfeitiçou com aquele charme. Se aproveitou de mim. Quem não erra? Todos cometemos enganos, doutora. Júlio, por que não vai ao laboratório trabalhar numa antifórmula com ela? O quê? É assim? Então você não vai dizer, desculpa ter te tratado como um bebê. Você tinha razão, ele era tão afetado, Július. Você estava certo. Mas eu ainda acho que você tem que crescer. Muito obrigada. É linda. Al, preciso de ajuda. Tá, eu vou mandar o agente mais próximo. Cheiroso em missão secreta. A sua amiga estava errada quanto a você, sabia? Valeu. Mas eu acho que alguma hora a gente tem que crescer e levar a sério a vida, né? Acho que nós devíamos levar a sério. É brincadeira. Eu só estou falando da fórmula. Arregaçando as mãos. A abertura oficial do Jardim Botânico terá uma queima espetacular de fogos de artifícios. A Federação Mundial comparecerá em peso. Gesenia vai usar os fogos para espalhar a fórmula. Lá! Vovó, olha, é a Dalila e um garoto de terno. E agora? Polícia! Atrás deles! Estão tentando matar o representante de Luxemburgo! Estamos tentando matar quem? Mas eu adoro Luxemburgo! Cuidado! O de terno está com um cheiro terrível! Espero que não seja tarde. Vocês têm que me ouvir! Está bem, conta a sua história. Gesenia Bloom vai usar os fogos para espalhar uma fórmula que transforma todas as flores em plantas assassinas. Tá bom, conta outra. Opa! Como vamos espalhar a antifórmula? Boa pergunta a sua. Se conseguíssemos alterar a rotação das hélices, espalharíamos a fórmula. Fogo na minha camisa! Eu tenho que assumir o controle desse helicóptero. Opa! Opa! É. Isso! Joga o tubo! Socorro! Desculpe pelos bolinhos, Al. Tomara que funcione! Que fedor de repolho! Não esquenta. É fácil de limpar. Não tem pra onde ir, Gesenia. Sua metida! Você estragou tudo! Ah! Tá na hora de podar a planta! Ah! Se deu mal. O que está acontecendo comigo? Essa não! Estrique nos toxífera! Que os caçadores da Amazônia usam para paralisar suas presas. Boa noite, vovó. Dalila, eu queria que soubesse que eu também quero crescer. Ah, eu acho que você está indo bem. Júlio, aonde estamos indo? Abre seus olhinhos. Uma exposição de arte! Júlio! Pois é, eu achei que a gente podia fazer uma coisa um pouquinho mais sofisticada e madura para variar. Canapé? Desculpe por Londra, Júlio. Ah, você não ama o expressionismo abstrato? Rígido, porém sublime. A dicotomia do pós-modernismo. Com licença, pode me dar uma colher? Para que você quer essa colher? Para jogar um expressionismo abstrato na sua cara. Com licença, pode me dar uma colher? Não, não, não. Para que você tenha gostado, já tudo gostado. Con licença, pode me dar uma colher? Com licença... É isso aí, eu fiz um sesição de em cada um!